Fala meus amigos pescadores, então como vocês podem ver aí ó, alicatezinho para pesca multiuso Com várias funções tá, como vocês podem ver aí o valor dele é 22 reais, foi vendido já 20, 77 peças tá galera, muito bacana tá, esse alicate Vou mostrar aqui umas fotos para vocês dele tá, mostrando aqui ó, tudo aço inox, muito reforçado tá, bacana disso aqui galera ó Aí mostra cada detalhe dele ó, o que você pode tá fazendo nele ó, amassando aquelas lovinhas para fazer, usar em cabo de aço né, você fazer aqueles cabos de aço para pescar espada Aqui ó, para você, conforme mostra aqui ó, segundo a imagem aqui né, para você abrir o split ring Aqui ó, para você fixar o anzol, para você fazer um nó, para poder fazer uma pernada para isca Aqui é uma mola de pressão, ó, para cortar linha Muito bacana, aqui tem uma trava né, que vocês podem ver, alicate é muito bom galera, tá, valeu galera Aqui ó, fala sobre ele, tudo em inglês, muitos detalhes em inglês, tá galera Então quem sabe falar em inglês aí, vai conseguir entender o que tá sendo escrito Mas, aqui embaixo galera ó, aqui embaixo ó, ver mais ó, na descrição ó, as especificações ó, material corpo Liga de alumínio, material né, como vocês podem ver, aço inox, comprimento, peso, pacote incluído, alicate, aqui envio, tá Olha só, bacana isso aqui ó, o envio do produto, é até com a 28 horas após, confirmação do pagamento galera Olha que parada bacana galera, então, aí vocês tem a opção, é, pagamento com boleto, até 3 dias úteis Confirmar ó, trabalhamos no final de semana, olha que bacana galera Então, fica a disposição aí da galera acessar o link, que vai tá aí na descrição do vídeo, tá E, quem gostou, compartilha, compra, dá uma força ao amigo aí, se puder Valeu galera, valeu meus amigos pescadores Essa é a oferta de hoje pra vocês Olá meus amigos pescadores, e aí, gostava do alicatezinho? Que viram aí, na oferta Então, é só acessar o link aí na descrição, tá Que você vai acessar esse alicatezinho aqui pela Shopee, tá Além dele, você pode procurar outros produtos pela Shopee, tá É só acessar o link, tá aí embaixo na descrição Quem gostou, deixa aquele like E se puder compartilhar galera, ó Tá aí ó, alicatezinho pela Shopee, ó Muito bom, ó Multiuso galera, ó Com várias funções, como vocês viram aí no vídeo aí Valeu rapaziada, tamo junto, até a próxima Fiquem com Deus, fui